Olá pessoal, meu nome é Marcelo Fusinato da GAIA Expedições, nós estamos há 20 anos no mercado, especializado em expedições off-road e a gente foi convidado pela Mitsubishi para mostrar para vocês a L200 Triton Sport do Aron, que foi um veículo planejado e produzido para você ter o conforto da sua casa, o conforto de um hotel em lugares de difícil acesso, em lugares que você possa chegar com um veículo 4x4, que é o que a gente utiliza nas nossas viagens, para você ter o conforto da sua casa aonde você for. Na estrada você vai andar com o carro do jeito que está ali no teto fechado e parou no acampamento, numa facilidade com controle, você levanta os tetos, ele tem três tetos, você levanta os tetos para você ter mais conforto e mais praticidade dentro do câmbio. E eu gostaria de mostrar o carro para vocês agora. Vamos lá? Porta lateral. Outra coisa, mais um controle para abrir a escada de acesso. Você pode usar ele tanto para fora do carro ou dentro, está chovendo e tudo, fica muito fácil. Então vamos conhecer lá dentro agora. A primeira coisa de destaque é o espaço interno que você tem. Um espaço amplo, bem confortável, bem tranquilo. Vou mostrar para vocês aqui o fogão e a pia. Você tem uma torneira retrátil, para poder abaixar. Você tem o fogão aqui. E uma coisa de destaque nesse carro, que é bastante legal, é isso aqui, que é o exaustor. Para você poder estar cozinhando dentro com a porta fechada, com as janelas fechadas, se está chovendo, alguma coisa. E você não tem cheiro de nada, não tem cheiro de gordura, nada dentro do carro. Você tem a geladeira aqui. Você tem diversos armários. Você tem os armários com essa trava especial, que você pode andar numa estrada de terra, pode o carro balançar mesmo, que ele fica bem fechado. Uma outra coisa que ele tem também, tem outros armários aqui em cima, né? E aqui tem uma outra pia, tá? Então você levantando aqui, virando aqui, você tem uma outra pia. Então pessoal, agora vamos falar um pouco sobre a maior dificuldade que todo mundo tem num acampamento, que é o banheiro. Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é a questão da privada. Ela fica aqui guardada. É uma privada química, então super sem cheiro, sem problema nenhum, super fácil de utilizar. E uma coisa legal também aqui, é com relação a você utilizar o chuveiro aqui dentro do carro, né? Então, ele tem aqui um exaustor. Esse exaustor, ele pode tanto puxar o ar daqui de dentro do carro, ou tanto trazer o ar de fora aqui para dentro. Agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo para você montar o chuveiro. Então você levanta aqui, então você tem toda a parte do ralo. E você tem a cortina. Você tem os ganchos, onde você prende essa cortina aqui, né? Encaixou a lona ali embaixo, travou aqui. E agora você entra aqui e pode tomar seu banho tranquilamente. Pessoal, vamos falar um pouco agora sobre a infraestrutura da casa, tá? Você tem aqui, primeiro, o nível das águas, né? Você tem a água potável, a água servida. E toda a parte elétrica, a parte de iluminação, né? Das luzes, dos tetos, controle dos tetos, mais o comando de luzes e tomadas 12 volts. Temos de janela, você tem as janelas basculantes. Tá aqui, blackout total, para você dormir com uma tranquilidade. E a tela de inseto também, para você ter uma circulação do ar e não ter problema dos mosquitos. Então aqui nós temos a mesa, né? Para a gente fazer as nossas refeições, café da manhã, um almoço rápido, mesmo um jantar. E aqui do nosso lado, você tem a cama, né? A cama pode ser expandida. Você puxa essa gaveta, põe essas almofadas. Uma cama bastante ampla, até para três pessoas dormirem numa boa. Outro item bem bacana que essa casa tem, outro item de conforto, é o ar-condicionado. Esse ar-condicionado foi desenvolvido para esses veículos de recriação. Então, bastante cômodo aí para o dia a dia, para uma noite quente, né? Bem interessante. Para o pessoal mostrar para vocês um pouco da parte externa do carro, uma coisa bem pensada. Atrás da placa, você tem um compartimento para você guardar as mangueiras, algumas ferramentas, alguma coisa, num compartimento bem bolado. Outra coisa, a Triton Sport vem com um engate, que tem, inclusive, um controle de estabilidade do reboque. Aqui, nesse compartimento, você tem o gás, tá? Que é para assistir o fogão. E aqui, desse outro lado, você tem a parte de aquecimento da água. Você achou que você ia tomar um banho frio? De nada. Aquecimento da água. E aqui, você tem a água potável que você insere no carro. Você tem aqui atrás todo o conforto de uma caminhonete, de uma cabine dupla. Só que aqui, eles fizeram um acesso ao motorhome. Então, num dia de chuva, um dia de neve, de muito frio, por dentro do carro, você tem acesso à sua casa. Primeira coisa que a Mitsubishi tem um diferencial, que é o câmbio mais completo que tem na categoria, tá? Com diferencial central, reduzida, 4x4 full time. Então, bem interessante aí para nossas empreitadas off-road, tá? Um carro que conta com câmbio automático, ar digital, multimídia, controle no volante, piloto automático, rolante em couro, bancos em couro. Bastante conforto aí para as viagens, né? Esse carro tem uma coisa a mais, que é o controle da suspensão traseira. Ou seja, tem um airlift instalado nesse carro, que você controla o nível de dureza da suspensão traseira. Parabéns para a Mitsubishi, parabéns para a Duaron. A gente, particularmente, gostou bastante. Espero que vocês também gostem.